Olá gente, tudo bem? Mais um dia de Enem, nesse domingo, e com certeza, Deus vai te abençoar, a prova vai ser um sucesso, o Espírito Santo vai trazer à sua memória todas as questões, você crê? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora todas as pessoas, os candidatos que vão fazer o Enem. Abençoa teus filhos, traz à memória a resposta, Pai, dasquelas questões, coloca um anjo ao redor deles, eu os abençoo e eu declaro, Pai, que eles passarão, que eles serão aprovados, e tudo que eles estudarem, meu Senhor, o Espírito Santo vai trazer à memória deles na hora dessa prova. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos. Amém.